Mas o Senhor conhece. Deus, o nosso Pai, Ele conhece tudo o que o Senhor passamos. E essa canção que nós vamos cantar agora é a faixa 6 também, do CD. E essa foi a primeira música que nós fizemos quando Deus começou a nos chamar pra compor música. E ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar na mensagem daqui a pouco. E ela apresenta Jesus, o meio pelo qual nós somos curados, nós temos esperança, nós somos religados com o Pai, o meio pelo qual as nossas mãos estão desatadas e os nossos pés estão livres pra caminhar. E essa canção é muito especial pra mim, porque ela fala de Jesus, do Seu sacrifício, do Seu amor e da minha condição em Deus, da Sua condição em Deus. Essa música se chama Foi Por Vim. Adeus. Amém. 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 Se foi por mim, se foi por você que o Senhor se entregou, que entregou toda a sua vida, então nós podemos colocar toda a nossa vida, toda a nossa vida nas mãos Dele. Amém. 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 Vim para adorar-te, vim para apostar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para apostar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. 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 Tão maravilhoso para mim. Amém.